Olá, neste vídeo vamos conhecer a funcionalidade de importação de arquivo UFX do ERP MaxiProt. Vamos ver na prática o funcionamento e como utilizar a conciliação de registros de a receber e a pagar por importação de arquivo UFX. A conciliação bancária é um processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, no caso através de arquivos UFX, também conhecidos como Open Financial Exchange. Para importar um arquivo UFX e realizar a conciliação, vamos no menu financeiro a opção Importar UFX. A tela apresentará uma grade com informações do arquivo que importaremos, uma região de filtros e menu ações. No botão Importar, é aberta a seguinte janela na qual selecionamos o arquivo em nosso computador e clicamos em Importar. Antes de importarmos, vamos conhecer algumas parametrizações necessárias. Primeiro, na tela Formas de Cobrança e Contas Bancárias do ERP MaxiProt, acessada pelo menu financeiro, opção Cadastros, opção Formas de Cobrança e Contas Bancárias, precisamos ter cadastrado uma conta bancária correspondente à conta informada no arquivo UFX. Quando importarmos arquivo, a primeira verificação é exatamente se a conta bancária está criada no ERP e esta conta criada corresponde à conta presente no arquivo. Depois, o sistema verifica se há transações ou lançamentos dentro daquele arquivo. Feitas essas verificações, o sistema começa a realizar tentativas de conciliação de registros na seguinte ordem. Primeiro, verifica a existência no MaxiProt se há algum lançamento contábil que tenha conta contábil, data e valor correspondentes ao do FX. Este lançamento, naturalmente, não deve estar conciliado. Caso encontrar, é realizada a conciliação. Caso não, verifica se há no Contas a pagar ou receber um título com valor a baixar e vencimento correspondentes ao que há também no arquivo. Se encontrar, faz a conciliação. Caso não, busca esta mesma informação, mas para títulos com vencimento na data anterior. E ainda também busca títulos com esta mesma informação de valor, mas com data posterior à data presente no arquivo. Sempre que o sistema encontrar títulos que se enquadrem a essas exigências, conciliações são realizadas. Vamos aqui no vídeo, importar um arquivo na qual será encontrado um arquivo, mas também terá outros registros do arquivo que não serão encontrados. E aí conheceremos como conciliar estes registros não conciliados de maneira automática pela importação. Selecionei meu arquivo, vou clicar em importar. Antes de conferirmos o resultado da importação, dentro do meu arquivo, tenho uma informação de recebimento deste título, que percebe que neste momento ele está em aberto, ele está a receber. Ele possui determinada data de vencimento e determinado valor. Ao importar, a seguinte janela de resultado da importação é apresentada. O meu arquivo possui três registros, na qual um foi conciliado com o Contas a Pagar ou a Receber, que é exatamente o Contas a Pagar e Receber que vimos agora há pouco, e dois não foram conciliados. E o sistema apresenta quais foram, então, os registros do arquivo que foram conciliados. Clicando em OK, aqui os três registros do arquivo são apresentados. Tem um registro de entrada, com esta descrição, nesta data, um registro de saída, e este registro de 2100, que perceba lá do direito o sinal indicando que o mesmo já foi conciliado. Voltando na tela do Contas a Receber, perceba em verde a indicação de que o título está recebido. Vamos conhecer como realizar a conciliação de registros do arquivo que não foram automaticamente conciliados durante a importação. A partir dos ícones da coluna direita, podemos realizar diferentes formas esta conciliação. O primeiro ícone abrirá, ao clicarmos, a tela de extrato, na qual poderemos selecionar o registro do extrato e, a este registro, fazer a vinculação do registro do arquivo e conciliar ambos. O ícone de seta para baixo abrirá a tela de Contas a Pagar ou a Receber e permitirá que selecionamos dentro daquela tela um título para realizarmos a conciliação. Este símbolo de mais permite que podemos criar um novo título a pagar ou a receber para, com este título criado, fazer a conciliação. E ainda, este ícone nas duas setas permite realizar uma transferência entre contas, realizando a conciliação. Para o primeiro registro, vou criar um Contas a Receber. Ao clicar, perceba que toda a informação do título já vem preenchida, com valor, uma conta, que podemos selecionar, alterar, data de emissão e vencimento, com a data do registro do arquivo, o texto também do registro do arquivo e, inclusive, já vem marcado para, ao salvarmos, este título ser recebido e o arquivo conciliado. Podemos apenas colocar aqui, ou não, se desejarmos, um cliente. Informei o cliente e vou clicar em salvar. Pronto! Este registro também foi conciliado. E na tela de Contas a Receber, um título foi criado. Vou, por fim, para este registro do arquivo de saída, selecionar um título a pagar, já existente, clicando na seta para baixo. Perceba aqui na região de filtros, que o sistema, por padrão, buscará títulos a pagar dentro da data de vencimento de um dia anterior e um dia posterior à data de vencimento do registro do arquivo e com valor líquido até o valor do registro no arquivo. Vou atualizar. E, perceba, não tenho este título. Foi um título que quero fazer a conciliação, que está fora, por exemplo, desta data de vencimento. Então, para esta situação, basta limparmos a data de vencimento, atualizar. Aqui tenho vários títulos. Quero conciliar com este aqui. Basta selecionarmos a linha e clicar em OK. Pronto! Este registro também agora foi conciliado. Podemos escolher vários títulos a pagar ou receber para conciliar com um único registro do arquivo. Desde que, claro, a soma destes registros, destes títulos, dê o valor somado, entre eles, correspondente ao valor do registro no arquivo fx. Mas não podemos fazer o contrário de conciliar várias linhas do nosso arquivo fx com um único título. Neste vídeo, conhecemos a funcionalidade de importação de arquivo fx e a conciliação do ERP Maxeprod. Se você ficou com alguma dúvida ou quer conversar conosco, fique à vontade. O nosso time está à disposição para te ajudar. Muito obrigado! E aí . Eram